meu deus do céu agora agora tá abandonado né para o cara do teu rabo o carro tá vendo a tirene o carro tá vendo né pra falar assim do chavetim se tivesse um dono aí sim a bomba só se o carro queima a bomba pelo menos a bomba do meu carro é boa rapaziada é o seguinte mano hoje eu vou apostar um racha mano contra uma tartaruga aposta o renato eu coloquei lado a lado para ver qual que não tem dessa eu vou na verdade eu vou arrumar o chevette rapaziada e eu coloquei aqui na garagem do rei porque eu queria ver essa cena né ó então a gente me deu na porsche a porsche a porsche você pode fazer isso aqui ó a porsche pode 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 não vai no vídeo do renato eu vou dar que você é partida tô de ano 6 hein não fala isso mas seguinte gente hoje eu vou dar uma cuidada do chevette até porque eu quero zoar ele mas eu também quero andar com ele tá ligado eu quero tipo fazer drift com ele eu quero cortar aqui o teto por isso que o teto dele tá amassado gente é a gente pisou em cima do teto porque eu vou fazer ele conversível tá ligado só que é um carro zoeira é um carro para gente brincar um carro para gente se divertir o que que eu vou fazer nele hoje eu vou levar para a oficina e vou dar um talento no motor porque é porque vixi maria chega lá mecânico chega festas por assim mano porque eu vou mostrar agora eu vou ligar ele se ligar né que o único problema dele quando comprou o carro carro tava bonitinho agora você deu um descuidado meu zói que tava o renato que quebrou essa parte aqui ó eu vou falar para o carro eu vou falar para o renato que quebrou eu também queria que você comprou né esse aqui eu comprei já estragadinho já ele é tipo você comprou para arrumar né é eu comprei para passar nervoso na verdade perdi a chave aqui ó achei 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 ah sai fora daí ó seguinte é isso �데 eu acho que vou arrumar o carro o modelo dois que a Rivlin é por ridículo vai atrás olha eu vou avisar Wiissements isso é Brandon eu aço muita G3 me Ó, meu carro tem até turbo, ó Tem até luzinha, vai, bumbum, vem Vai Pensa que não Na hora que o bichinho esquenta Na hora que o bichinho esquenta, rapaziada Ele até chega a andar, tá? Pensa que não Mano, eu vou levar na oficina Ó, não tem buzina Vamos ver o que dá pra fazer com ele Eu quero passar um tire-up aqui, ó Porque fica caindo bem no pé da embreagem Que é ruim E é ruim de ligar o carro só quando eu vou ligar Porque ele é álcool Eu vou dar uma limpada no carburador Esses bagulho e tudo que tem que fazer nos carrinhos Pra ver se ele fica melhor pra andar, tá ligado? Então, vamos ver se eu até consigo blocar ele pra fazer drift Que as duas rodas rodando junto Será que eu consigo? Vamos ver Vamos lá, senão, acho que o carro firmou aqui Não, morre Ah, morreu O que? Eu tinha que gravar mais uns três vídeos Mas tô vendo que não vai dar tempo Porque senão ele não vai chegar Vai chegar sim, para de voar Não vai não O bug é confortável Não, é nervoso, cara Ele sai um pouquinho Dá um ajeitadinho, coitadinho Ah, eu quero falar, tô um dono mesmo, né? Fala sério agora Pode se arrumar, é o que você vai fazer hoje, né? É, eu vou dar uma ajeitadinha nele Olha que meu avião tem freio Vou abrir uma minha pezarola Liga o ar-condicionado aí Nossa, Renan é bonito demais no trinchevette, hein? Deixa eu gravar você, né? Porque eu tô com medo de você fazer tudo ao mesmo tempo Ah, só que eu bato Deixa eu ver aqui Ai Vira, 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 vira Ah, de marido Agora começou Agora foi Meu Deus do céu Pô, Zema, cara, eu tenho que ver o freio dele também O freio, porque O freio dele é meio ruim Eu tenho que subir Abaixar pra subir Quando eu piso, não tá freando Sei lá Vai que pega pro cidade Vai desmontar a frente Desmontar o C Ó, ó, ele tá falhando, ó Daqui, 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 daqui Daqui a pouco ele embala, ó Ó, deixa ele embalar pra você ver, ó Ó, ó, ó Viu? Ele começa a embalar, pensa que não A oficina que você vai levar aonde? Lá é perto da minha mãe Nossa, é onde você levou o 350Z? É É longe É um pouquinho De nós é, né? É um pouquinho Ainda mais que seu chevette ainda Ainda mais que seu chevette Eu queria Eu queria arrumar Não, é Tem torque, bicho Pre, 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 pre Pô, e a última coisa que eu queria arrumar, mano É o volante, ó Porque ele tá um pouco em torque Tá um pouquinho de linha Não, é Eu queria dar uma ninhadinha Que dá um tratinho ali Pra começar a zoar, sabe? Tipo assim, eu queria arrumar, ó Ó, o que eu queria arrumar Mano, não tem nem borracha A borracha aqui, Léo Ah, não, liga, liga Ai, mano Ai, mano Ai, mano Que barulho ruim, mano Não, para, vai riscar o vidro Ah, melhor Deixa eu limpar aqui por dentro, ó Mano, na moral Ah, não liga pra esse sapo aí, ó Você é o mesmo? Pô, eu tenho que ligar Não aconteceu nada, mano Nossa, tá, meu, meu Liguei aqui já, ó Meu Deus, bateu lá Nossa, tudo suando, mano Olha a minha cara Tá brilhante, já fica ovo Parece um sinal Demora mais quando tá com chevette Abre sinal Que o meu pé do freio tá doendo Já de segurar o carro Ai, esse barulho de dó Do meu fio Tá mesmo, mano Tá bem em mim Tá assim Como passar o cinto? É, mano Tá longe O lancho tá reto O pino tá reto A gente tá torto Uhul, forte ele, hein Ficando um tap, pneu Pô, eu tenho medo Que esse carro frear Eu não consegui frear, mano Ó, mas depois que ele esquenta Ele fica bonzinho É ruim na hora que ele vai ligar Porque é álcool, né Álcool tem esse problema, mano É mesmo Quando eu bebo álcool No outro dia eu nem posso te ligar E nós não temos paciência Nós já quer sair louco Ó, he he Ó Lagabote, chevertinho Vem Vem de mim Gurizada Guriaiada, né Nossa Você só tem duas margens, cara É, que se coloca o terceiro Não sobra Ah, mano Então vai ser Vou ultrapassar aí Tá achando que você É, tô, tô, vixe Ai, tá fernendo Nossa, agora eu vou dar arrancadão Sobe Sobe, cão Não engata, né Não engata Sobe Vai estourar o motorzinho Ó, tá que subiu E agora? Pra subir isso aqui? Não, ferrou Primeirinha, primeirinha Queima a embreagem Ó, Golf GTI E o meu Golf GTI tá lá Não, pai Abriu, abriu, Léo Anda, Golf Vai Vai, 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 vai Mano, tem que dar uma Uma Te imagino a embreagem Não, tá aí, não Tá aí, tá aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Fila pra um ninho O ninho me passou Olha Mas também Tem uma escada em cima Um ninho com a escada Você acha que não vai passar Adiando, eu Ah, vai Não é o cão que vem Ó, Rick TV Tô aparecendo na TV, Renan Ah, vai Vou passar esse chuninho aí Tá tirando, não é o Única escada em cima Mano, ele vai tomar Uma saiadinha só, mano Só Seguinte Eu vou chegar lá na oficina Vou ver Vai, vai Vou passar ele Vou passar ele Filmar ele Vai, vai, vai 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 Ai, quebrou a roda Vai, quebrou o buraco Uh, parceira O ninho O Kuni da escada, que o Xanatini na hora que ele estiver reguladinho, está top. Não, mas não desmaria o bagulho. Nossa, é o Kuni que está vindo. Mas você anda assim. Olha a gente que eu estou andando aqui. Mas na moral, eu vou chegar lá no... Não, porque se eu for gravar o caminho inteiro vai dar uma hora de vídeo. É mesmo, até chegar. Assim que eu chegar lá no... Uma hora de vlog. Até chegar na oficina. Claro! Doar meu chevette, cara. Nem hora também de goveteir. O chevette é bom, mas você tem que arrumar ele, né? Para de falar que ele é ruim. Com outras palavras. Se ele é bom e tem que arrumar ele, ele é que é ruim. Não é verdade? É mesmo. Mano, vamos chegar lá na oficina. E assim que a gente chegar, vamos ver o que vai precisar arrumar. É. Deixa eu passar. Ufa, misericórdia. Graças a Deus. Ele era. Fui. Pô, depois que ele esquenta, ele tá... Ô, mãe, ele tá top agora, velho. É, depois esquenta é bom. Só o freio que não tá bom. Tá tartaruga. É, eu acho que é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aqui, 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 ó. Freio, 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 freio. Freio, freio, freio. Ai, puxa. Vai, vai. Tem que estar vindo atrás. Quer ver bater o Chevette? Aí, não vai mais pra Porto Rico com o Chevette. Ah, é, rapaziada. O que eu tava conversando com o Renan. Eu vou pra Porto Rico com o Chevette, mano. Eu acho que eu vou arrumar. É, não dessa vez, né? É, não dessa vez. Mas, a próxima vez que eu for... Nossa. O mecânico chega aqui. Ó, o mecânico já se esconde, já. Ah, o mecânico já se esconde lá. Ih, trouxe a bomba. Ah, a câmera é uma dona, não foi isso. Mano, a gente não arruma carro, não, né? Falou pra nós. Arruma carro, ó. Meu Deus. Cheguei. Rapaziada. São em salva, cheguei com o Chevette aqui, ó. Que aventura, hein, mano. Meu Deus do céu. Mano, o bom é que... Tá triste aqui, né? O quê? Eita, bixinha. O que é que eu quero? O que é que eu quero? O quê? Olha lá. Ah, aquela presilha? É da minha mãe, lembra o dia que ela dirigiu? Eu gravei até um vídeo disso. É verdade. É? Eu gravei o vídeo e falei, mãe, essa presilha é sua, se não o povo achar que eu tô namorando que tu tá levando as minas no Chevette. Não consegui levar as minas nem de chamada, mas... Chevette. É nada, meu. Chevette... E será que... É, eu só... Não sei. É, também não sei. Se fosse uma pessoa legal, eu sairia. Sairia? Comigo do Chevette? Por que não? Ah, você saiu hoje, né? É? De graça? Aqui, ó. O dono da arte aqui. Tá aí, de novo, na oficina, pra cê dar um talentinho pra mim agora. Eu vendi pra cê e cê me traz aqui de novo. Ah, eles não querem a bomba e... Não, mas só dá aquela acertadinha no motor. Não, vamos sim. Será que dá? Vai andinho? Tá. Então, só aquela falhada. O freio, tem como dar uma ajeitadinha no freio? Tem. É só isso que eu precisava. E o volante? Fazer drift, tudo. Pra direitar o volante. É isso, viu? Não tem como dar uma ajeitadinha no bloco do carro aqui? Só pras duas rodas... É? Tá que tem. Tá que tem? Vai fazer depois. Demora, não é? Não. Só na solda. Isso aí não tem o que fazer, não. É solda. Não, mas eu quero blocar ele depois que eu viajar. Porque senão eu vou capotar o carro no meio do carro. É melhor. É, não. Rapaziada, eu quero arrumar ele agora pra ir pra Porto Rico. Todo mundo vai de carrão, o Renan vai de Mercedes queimar da bomba. Eu mando com cê daí. Cê vai comigo? Vou. Cê vai comigo? Cê? 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 Cê nesse vídeo aqui, então, cê ta falando que vai de xerbet comigo Toi, eu vou, eu quero ir junto. O Renan vai de davagaio. Vai mudar de graal. É, devagarzinho, vai. O Renan vai de piores, Thiago vai de ver uma Stanelética, uma farol eu não sei como tá funcionando. Isso, ó. Eu preciso que o farol, eu preciso que o farol dê uma funcionadinha. É. É, ó seca. Qual que parDB, hein, xerbetinho. Oi gente, a ricorda. Ó Eu preciso um... O limparador de parabéns, colocar algum aí. Agora não tem nada? É. É por isso? Tá. Ih, o que mais falta? Ah, aqui, ó. Coloca um tire-up aqui, ó. Renato quebrou. Aquele vagabundo, ó. A caixa. A caixa aqui. Tava grudado com o kit isolante, ó. Aí é só... O Renato não consegue quebrar nada. Ele quebrou o skim. É o cupim. Cupim. Ah, é só isso aí, mano. Só dando uma ajeitadinha. Tá. Fechou? Deixa que o pai... Tamo junto. Vou ir nessa. É nóis, mano. Rapaziada, vou partir pra casa. Vou falar pra rapaziada que o Chevetinho tá aqui. que eu vou viajar pra Porto Rico de Chevet. Vamos ver qual que vai ser a reação deles, mano. Tomara que ele chegue. Você acha que vai fundir? Você acha que vai chegar, Renato? Porto Rico? É. E voltar? É, voltar já não sei. Qualquer coisa, né? Deixa o carro lá e volta com os moleques. Você falou pra eu ir com você. Não, você vai ter que voltar. Seu misericórdia. Vou te voltar, eu pego a minha. Eu pego a gente que vem pelo Rio. Rapaziada, eu vou pedir Uber aqui. E partiu pra casa, mano. Bom, rapaziada, muito bom dia. Pra vocês só passaram um segundo. Só que pra mim passou um dia inteiro. Seguinte, ontem não tinha ninguém em casa. E agora tem. Mano do céu, vocês não sabem onde que eu levei o Chevetinho ontem. Fala. Na oficina. Vai tomar pra fazer remato. Poderia ser, mas eu levei na oficina. Mas sabe por quê? Ah, tá precisando, né, Léo? Não, precisando. Mas eu vou tentar ir pra Porto Rico com ele, mano. Você acha que vai estragar? Em cima do guincho? Ah, vai dormir. Eu acredito que chega, mano. Eu também. O cara falou que chega. Ele falou que chega, mas o ruim é voltar. Eu já vi. Você vai voltar, Léo. Se você for, mas se você conseguir, o dia que não for pra praia. Tá maluco? Ah, mano, eu acredito que você conseguir. Você vai comigo? Se bem que a Diana foi de palha e já quebrou, imagina o Chevetinho. Tá maluco? Não, eu vou ser de boa. Eu tô vendo que você é amigo. Quer me ferrar, quer me deixar no meio da rua, pagar 800 tão de... Léo, se você for de Chevetinho, você acha que vai gastar umas 11 horas. 11 horas de viagem? 11 horas. Não, não, na moral, eu acho que vai demorar muito. Não vai porque, mano, é oitentinha, não... Não passa. Isso. Se não vai... Oh, se não explode o bagulho... Petitop, troco. É, o quebrei também vai levar pra oficina também. Nossa. Mano, mas é isso, tá ligado? Eu levei o Chevetinho pra arrumar as falhadeiras dele. Vou revisar os horas que você fez. É isso. Eu levei ele ontem e agora eu vou querer... Agora eu vou dar a função pra ele. É, porque depois eu quero deixar ele convertido. Vou cortar aqui. Nossa. A bagulha vai ficar louca demais. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E comenta aí, mano. Chevette chega ou não chega lá na Casa do Lago, mano. Lá na Casa de Porto Rico. São 300km. Eu acho que ir e ele vai. Agora voltar eu já não sei. Valeu, falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho